Capitão América, o primeiro Vingador, foi um dos últimos dos filmes solos do MCU antes do esperado crossover que aconteceria no filme dos Vingadores. Para muitos, talvez o melhor filme de origem da Marvel? Ou ele foi apenas mais um daqueles filmes de origem esquecíveis de herói? É isso mesmo, galera! Hoje é o dia que a gente vai fazer a retrospectiva de Capitão América, o primeiro Vingador. É mais um daqueles vídeos, então, de super análise e vamos ver como é que foi esse filme revisitar, esse filme meio de época, de guerra aí do MCU, filme de origem. Vamos ver se aquela coisa envelheceu bem, continua bom. Vamos analisar tudo no vídeo de hoje. Eu tenho a sensação que o pessoal, às vezes, super valoriza e deixa ele injustiçado. Opa! As duas coisas. Vamos ver, então. Vamos ver no vídeo de hoje. É o Schrodinger do Capitão América. E, pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele Capitão América like, Capitão América recado, que isso ajuda demais aqui o canal. Eu quero saber a nota de vocês para esse filme. Bom, dado esse recado, então, Gabriel, a título, então, de contextualização a respeito desse filme, Assim como a gente fez nos outros vídeos, esse filme, então, ele estava aquela coisa de produção anos 2000, que um monte de filme de herói estava em produção no ano 2000 e a galera querendo fazer filme de herói, mas por várias trentas judiciais que estavam acontecendo lá por debaixo dos panos, o projeto do MCU aqui deu sorte que ela só foi se resolver na época que eles estavam começando o MCU. E aqui é bom mencionar também, Gabriel, que teve aquele filme dos anos 90, né, do Capitão América. Lembra dele, né? É, eu lembro de alocar esse filme. Tinha alocador esse filme, né? Logo depois do sucesso do Homem de Ferro, em 2008, a Marvel anunciou que faria esse filme solo do Capitão América. O nome do Jon Favreau e do diretor de Incrível Hulk foram cotados para a direção. Contudo, o estúdio acabou fechando um diretor já bem experiente, Joe Johnston. E o John Johnston, ele é um diretor que muita gente talvez não conheça, mas ele é um cara que teve sempre muitos projetos de efeitos visuais. Ele começou nisso até fazendo os Star Wars lá nos anos 80. E como diretor em filmes com muitos efeitos especiais, como o Jumanji, né, Gabriel? Um clássico aqui de Jumanji. Pô, mas tem o Jumanji extraordinário dos anos 90. E também o querido em Cunha e as Crianças tem muitos efeitos, também é bem legal esse filme. E até filme de herói que é o Rocket Team de 91, que é um filme meio desconhecido aí, mas é um filme legal também. Agora, em questão de elenco, a grande polêmica desse filme é que foi escalado para ser o Capitão América, o Chris Evans. Hoje em dia a gente sabe como a galera abraçou realmente ele no papel. Mas é bom lembrar que antes de todo esse MCU, o Chris tinha vivido já outro herói da Marvel, o Tocha Humana, nos filmes do Quarteto Fantástico nos anos 2000. E lá ele era basicamente o alívio cômico. E aqui já entra a primeira dúvida que se teve com esse projeto. Ah, é verdade. Porque os fãs da Marvel estavam discutindo na época que o Chris Evans não era ator para ser Capitão América. Ele sempre fazia papéis mais de alívio cômico, né? Aquelas comediazinhas, cara do sorrisão, assim, mais despojado. O que é muito o oposto do Capitão América, né? Com certeza teve alguém que falou, que isso, vamos fazer o meu Capitão América comediante! Ah, que isso! Esse papaião, aí! Nunca será Capitão América! Nunca será o meu Capitão América! E uma outra coisa, Marcelo, é que esse filme teve outros dois castings extraordinários. Nomes de peso, né? Hugo Weaving, que era o agente Smith lá do filme do Matrix. Logo depois do auge do Matrix, você tava fazendo esse filme. E o nosso duas caras, Tommy Lee Jones. Grande Tommy Lee Jones. Sempre fazendo o papel de um militar ali. Ele adora fazer esse papel, né, cara? Ele adora fazer esse militar. O cara policial. Ele adora, ele adora. Então, dada essa contextualização aí dessa pequena polêmica que aconteceu até antes do filme ser lançado, bora começar a análise do filme. O filme inicia nos dias atuais, com pesquisadores no círculo polar ártico descobrindo os destroços de uma grande aeronave. Investigadores da SHIELD chegam no local e no interior da nave eles encontram um certo objeto circular congelado. E daí, o filme volta no tempo. Agora, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, As forças da Hidra, lideradas por Johann Schmidt, invadem uma igreja de pedra na Noruega. E em busca de um misterioso artefato conhecido como Tesseract. E aqui nessa primeira cena, a gente já sabe que, pra deixar o filme pra família toda, sabe, eles foram muito mais nessa questão do visual dos vilões ser Hidra, né? E não nazistas, já que é a Segunda Guerra, né? Então, realmente, a gente vai ver muito mais símbolo da Hidra, tal, e, tipo, não vou focar tanto no lado nazismo, né? Daí cortamos para o nosso herói, Steve Rogers, que está sendo, aqui, mais uma vez rejeitado para o serviço militar nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, devido a sua aparência física frágil e numerosos problemas de saúde. Mas, apesar disso, ele faz diversas tentativas em outros escritórios de alistamento. E aqui já tem uma boa cena mostrando o caráter dele quando Steve Rogers tenta encarar um valentão que estava desrespeitando esforços de guerra. Posso fazer isso o dia todo? Pega essa frase de efeito do Capitão América. É, aqui veio a frase de efeito, né? A frase de efeito que ele ia usar por todas as outras vezes. E aí tem aqui uma coisa que ele vai usar várias vezes ao longo do filme, que é pegar coisas que parecem o escudo, né? É uma boa foreshade. É, isso daí é um bom foreshade. Mas, Gabriel, uma coisa que eu quero que seja honesto, tá? Quando revendo esse filme, hoje em dia, esse efeito que eles colocaram aí na cabeça do Chris Evans num corpo menor, obviamente não é o corpo dele, e ficou bom hoje em dia? Ele ainda te engana? Ah, eu acho que é passável. Eu achei estranho. Ah, eu não sei. Não, eu acho passável. Eu achei meio estranho. Assim, ó, eu sei que tu vai querer pegar no pé, mas tu vai ter outras cenas no futuro do filme que eu acho que são bem piores. Depois, o Steve encontra o seu amigo, o sargento Bucky Barnes. E juntos, eles visitam a Stark Espo, que está rolando. Inclusive, aqui, somos apresentados ao Howard Stark, o pai do Tony, e que vai aparecer mais pra frente no filme. Nessa feira, o Rogers tenta se alistar novamente. Depois de ouvir a conversa do Steve com o Barnes sobre querer ajudar na guerra, o Dr. Abraham Erskine permite que Rogers se aliste como candidato do Projeto Renascimento. Esse é o experimento do super soldado conduzido pela reserva científica estratégica. Só que o Steve ainda não sabe disso. Detalhe pra cena boa aí, que eu acho que até tava no trilha na época, que é ele franzindo ali, se olhando no pôster, e tem uns caras ali do alistamento, que ele se vê mais rápido. Um bagão ali, né? É boa, boa cena, boa cena. Propaganda de guerra, Marcelo. Vai, vai lá. Vai pra guerra, meu filho. Vai pra guerra, vai lutar contra a pátria. Falar nisso, assim, uma cena que eu acho que é mais pra amenizar aquela coisa que, ok, nós estamos num filme de guerra, onde as pessoas vão matar pessoas, guerra não é legal. E aí tem uma frase ele dizendo que, ah, eu não quero ir pra guerra pra não matar gente, eu não gosto de tiranos, é pra isso que eu não tô indo pra guerra. É o... Ah! Eu não quero matar ninguém. Não gosto de tiranos. Não importa de onde sejam. Não dá, não. Santa ingenuidade, Steve Rogers, né? O MCO, aí não dá, cara, né? Nessas horas, eu noto que, tipo, é, eles estão dando uma amenizada aí pra essa coisa de guerra, né? Smed e seu cientista Armin Zola, usando uma de suas máquinas, começam a aproveitar com sucesso as energias do Tesseract, com a intenção de usar o poder para alimentar as invenções de Zola. E no projeto do super soldado, quem também está cuidando dele, além do doutor, são o Coronel Phillips e a Agente Carter. Durante o treinamento básico, Phillips não está convencido pelas afirmações do Erskine de que o Rogers é a pessoa certa para o procedimento. Mas, aos poucos, vamos vendo como que ele é diferenciado. Como na cena em que ele consegue pegar a bandeira e a conhecidíssima cena da granada, a melhor do filme. Afaste-se! Pra trás! E é uma cena tão lembrada até hoje, né? Todo mundo fala, o filme do Capitão América, cena da granada. Cena da granada. Todo mundo fala isso, sabe? Pô, mas é uma baita cena. É uma boa cena. Uma baita. O cara que pensou nisso é gênio. É realmente como sintetizar, tipo, talvez duas, três cenas a mais que queriam passar que ele é um cara especial e tudo mais. É numa cena só. Um movimento, você... Juntou tudo, sabe? Não precisou de mais nada. E o melhor é a atuação do Tommy Lee Jones, né? Porque ele está convencido, ele joga granada. E aí ele fica vendo o Steve Rogers pular ali. Putz, ele tem razão? Que droga! Sei, sei, é o Tommy Lee Jones, né? É o Tommy Lee Jones. Mas é uma ótima cena, ótima cena. Na noite anterior ao experimento, o Dr. Abraham revela ao Rogers que ele era aliado do Schmidt e que ele passou por uma versão imperfeita do procedimento do super soldado. E sofreu efeitos colaterais negativos. Isso tudo devido a sua obsessão de se tornar um homem superior. O Dr. até complementa que o Soros fez todas as imperfeições que tinham dentro do Schmidt aflorarem. No entanto, ele garante ao Rogers que o escolheu porque acreditava que ele é um homem inerentemente bom e que por ter sido fraco durante toda a sua vida, não perderia o respeito pela força que ganharia com o Soros. Aqui o que a gente tem com esse Dr. que eu acho que nas poucas cenas que ele tem, esse cara funciona, esse papel dele, de dar o motivacional, né, pro Steve Rogers ali, eu acho que as cenas todas dele com o Steve são boas. Assim, eu gosto dele, só que também fica com aquela sensação que é muito aquele cientista do Homem de Ferro 1. É bem parecido, se eu vou dizer bem parecido igual. Parece que eles fizeram no mesmo molde, sabe? Template, né? Template, exatamente. É assim, ah, vamos colocar esse aqui pra cá. É o cara que vai dar motivação. É isso que tira um pouco a graça dele, mas ele tem bons diálogos. Até porque o destino dele é parecido. É, ele também morre, né? Também dá pra passar um parinho, porque a metáfora é legal, mas todo o lance do soro lá, das imperfeições que aí tornaram ele, isso não é nada científico, né? Não vou dizer. Mas eu sei que tô num filme de quadrinhos. Você é mal, então um soro vai fazer mal a você, você do bem. É, é tipo... Cara, eu acho que é uma metáfora. Não tem nada científico, mas eu entendo o que eles querem dizer. É, sim, sim. Eu acho que até ele tá dizendo mais com metáfora, não que ele quis dizer que era assim que o soro realmente funcionava. Eu espero que não. Não, é, eu também acho que é uma metáfora. Eu acho que é por isso. É tipo uma pessoa boa quando chega no poder. Ela continua sendo boa ou aquela pessoa que é ruim, ela sempre foi ruim e ganha poder e ela fica mais ruim ainda. Mas funciona, funciona. E falando no Caveira Vermelha, finalmente temos uma boa cena dele que é dele informando que descobriu onde está Dr. Abraham e mandará assassinos atrás dele. Tudo isso enquanto um quadro dele é pintado e o seu visual fica em mistério. Na cidade de Nova York é chegado o momento do Steve se submetendo ao tratamento do super soldado. Colocando em uma câmara especial onde ele é injetado com o soro do super soldado e dosado com raios Vita. Seja lá o que seja isso, contaram com a tecnologia do Stark para executar. O experimento é tenso, mas o Rogers emerge da câmera e com um físico bastante aprimorado, hein? Aí é o meu Capitão América, hein? Aí é fortão, hein? Ô, tá bonito o homem, hein? Não, e um detalhezinho legal é que até antes dele ficar gostosão, todo bombadão, a gente Carter, que vai ser o interesse romântico dele e é um romance muito bom que eles fazem até nesse filme, talvez o melhor do MCU, ela já mostra que ela tinha interesse até no Steve, mas antes de ele ficar gostosão. Isso é importante, que é para mostrar que aí é amor de verdade, né, Gabriel? É que ela está apaixonada por quem ele é, né? Ele é, exatamente. Não é pelo físico. É, embora depois vá ajudar isso, né? É, porque quando ela vê o cara, aí tem aquelas coisas, aqueles vícios do MCU que tem que ficar mostrando o peito do cara, né? É o protagonista. E daí a outra olhando o peito, assim, ó, admirada. Tudo bem, eu entendo, o cara é bonito, mas não precisa ter esse tipo de cena. Ele sempre faz, né? E detalhe ali antes que a gente comentou no insert ali, que eu acho que para mim aquela cena do Caveira Vermelha, dele pintando e não mostrando o rosto dele, é a única cena boa do Caveira Vermelha no filme inteiro. Cara, essa cena é muito foda, na verdade. Eu creio que tivesse outras assim, mas eu, para mim, depois todo o resto não chega nesse nível. Quem escreveu essa cena com certeza viu Batman de 89. Ah! É aquela cena do espelho lá do Coringa. É a mesma coisa, só que eles fizeram com o Caveira Vermelha. Sei, não, é muito bom, muito bom. Um dos participantes revela ser o assassino de Smith e que atira no doutor, matando-o na hora. O assassino pega o último frasco do soro do super soldado e foge das instalações para as ruas de Nova York. O Rogers corre atrás dele, usando a sua nova força e resistência para interceptar o carro dele a pé. Apesar de tentar escapar em um submarino, o Steve consegue capturar o assassino. Mas o frasco do super soldado se quebra no processo e o assassino imediatamente tira a sua vida antes de ser interrogado para ter mais informações. E Marcelo, essa é basicamente a primeira grande cena de ação do filme. Sim, é. E eu acho muito legal. Ele correndo ali pelas ruas, se adaptando, né? Exatamente. ele percebendo que caraca, velho, eu tenho um super corrido. Olha lá, eu posso correr, não sei o que. É bom que ele está se adaptando, né? Ele já não sai perfeito, né? Tipo, usando as habilidades ali. Isso é maneiro. Enquanto isso, o Smith revela o seu novo armamento movido a Tesseract para três oficiais do exército e o usa para matá-los depois. O Caveira Vermelha aproveita este momento para declarar a sua secessão ao terceiro Reich, alegando que a Hydra não poderia crescer mais à sombra da Alemanha e agora seguirá a sua agenda. Com o Doutor Morto e o soro perdido, o Coronel Phillips decide deixar o Steve para trás para permitir que os cientistas o estudem na tentativa de redescobrir a fórmula do soro. Nesse meio tempo, o Steve ganha uma nova posição. Ele começa a promover doações de guerra, usando a sua imagem do soldado forte e ideal como um símbolo para o público se unir, se chamando agora de Capitão América. E aqui eu fico muito feliz, Gabriel, que eles realmente deixaram essa parte da história do Capitão América da nossa mesmo, que nos quadrinhos ele foi isso, ele foi essa propaganda de guerra e eles fizeram aqui de uma forma bem criativa. E toda cena é muito divertida, tem aquelas apresentações, a gente vê o Steve ganhando confiança que no início ele não conseguia ler direito, ele não sabia as falas e no final ele já estava decorando. Ele fica confiante, ele ganha, ele fica até se achando porque ele é o Capitão América, ele realmente acha que está fazendo a diferença ali sendo garoto propaganda. O tempo passa e quando o Steve chega à zona de guerra mesmo, ele vê que é tratado como uma piada pelos soldados. Ele se reencontra com a Peggy e descobre que a unidade do seu amigo Bucky Barnes foi perdida em uma batalha contra a Hydra. Contra tudo e contra todos, o Steve monta uma tentativa de resgate solo recebendo a ajuda da Carter e do Howard Stark que o levam para trás das linhas inimigas. Rogers consegue entrar furtivamente na fábrica principal da Hydra onde encontra e liberta a maioria dos soldados cativos e que iniciam um motim e começam a escapar enquanto que o Rogers continua a busca pelo Barnes e que ele descobre em uma sala separada onde estava sendo operado. Gabriel, a gente tem para mim nessa parte, primeiro, eu acho muito legal isso, que é ele chegando na guerra mesmo de verdade e ele sendo alvo de piada. Tá, isso é muito bom. Isso é muito bom, que ele vai lá fazer o espetáculo e o cara, não, chama as dançarinas, não sei o que, a gente não quer você. É muito bom isso. Aí ele vê que ele realmente é uma piada, né? E para mim, eu quero ver se tu concorda, eu curto muito esse visual que é ele com o traje que ele estava lá, meio espalhafatoso, mas com jaquetinha e o capacete. Eu acho muito irado esse visual. Tá, é maneiro, é bem maneiro esse visual. eu curto. É, só que eu acho que só combina nesse contexto de guerra também. Só nesse contexto? É, nos dias atuais acho que não ficou maneiro. é, mas ficou muito... Mas é maneiro, é maneiro. Ficou bem maneiro, é. É verdade, eles se inspiraram muito para fazer todo esse aspecto visual do Capitão América do universo Ultimate da Marvel. Ah, é. Foi uma inspiração direta, que eles dizem assim, ó, o que que eles estavam fazendo no Ultimate? Então vamos fazer parecido. Você pega o visual também é parecido. Ô Marcelo, e também pega o planejamento da Marvel, né, com o soldado invernal ali já separadinho. Do diferentão ali, você é do Bucky? Ah, ok, dá pra dizer, dá pra dizer que é um planejamento. É um planejamento, claro que é um planejamento. Ah. Planejamento. O Caveira Vermelha coloca a fábrica em autodestruição para cobrir as operações da Hydra. Quando o prédio começa a detonar, o Caveira tem o seu primeiro confronto com o Steve. É aqui onde o vilão finalmente revela o seu verdadeiro rosto. O Smith e o Zola escapam enquanto o Capitão América junto com o Bucky mal conseguem escapar da fábrica antes de se regruparem com os soldados fugitivos e marcharem de volta à base com sucesso e alto estilo. E visual aqui do Caveira Vermelha é a primeira vez que ele aparece e aqui a maquiagem tá boa, tá? Eu gosto do visual do Caveira Vermelha. Ah, é legal, é legal. É só que a partir desse momento o Caveira Vermelha vira um vilão bem meia boca. Bem qualquer coisa. Bem qualquer coisa. É mais de eu vou dominar aqui. Ah, ele vira um vilão dos Super Amigos. E nessa cena onde o Capitão América tá voltando pra base uma coisa que eu reparei e que eu lembro mais ou menos que eu gostava é a trilha sonora desse filme. Que o do Alan Silvestre é bem boa essa trilha sonora. Pega um pouco das coisas de filme de guerra e tal mas bem moderno. Eu acho uma boa trilha. E eu acho muito foda a cena que ele vai marchando com todo mundo de volta. Ah, você é bem boa. Pra jogar na cara do Tommy Lee Jones e jogar na cara daqueles soldados que não acreditavam no Capitão América. Eu consegui. Aqui eu sou Capitão América. É porque antes o cara sempre dizia não é impossível fazer não tem como a gente quer resgatar os caras. Pô, o cara foi lá sozinho, né? Sozinho. Pô, isso é muito legal. Então aqui que realmente ele ganha deixa de ser piada e aí vira o Capitão América de fato, né? Após a libertação dos prisioneiros o Rogers ganha o respeito e o reconhecimento de seus oficiais superiores e recebe a chance de lutar como Capitão América como uma figura-chave na frente de guerra contra as operações da Hydra. O Capitão recruta o Bucky e aquela galera que ele libertou da base da Hydra e que vai fazer figuração no resto do filme. O Howard Stark equipa o Steve com equipamentos avançados incluindo um novo uniforme de combate personalizado e o seu famoso escudo de vibranium. Daí vamos para uma montagem de ação não tão bem feita vendo nos dois anos seguintes o Capitão e sua equipe liderando uma forte ofensiva sabotando várias operações da Hydra para a grande frustração do Caveira. Isso aqui eu lembrava, Gabriel que tinha essa parte que o filme ele tá indo muito bem até o momento e aí eles dão essa trancadinha assim, dão um avanço no tempo que eu não sei porquê sabe, que eles quiseram fazer com essa montagem e tal que também é muito mal feita O fundo verde é medonho Ah, nas cenas de ação ali que aparece, né? É, tu sabe porquê eles fizeram desse jeito, né? Na época tava em moda 3D Aí tinha a cena do escudo indo pro dinheiro pra câmera porque eles tinham que vender o 3D E aí o filme ficou com essas cenas não faz nenhum sentido filmes tão horrorosas A única coisa legal é que tem uma coisa meio notícia com eles invadindo as bases Sim, aquelas notícias que eles davam Ah, os esforços de guerra avançaram Isso é legal Eu acho que o clipe todo tinha que ser assim, né? Mas daí tem as cenas que não são filmadas Sim, aí a montagem fica bem feia ali na hora E assim, ó o Caveira Vermelha nessa montagem é lamentável, né? Ele chega com o carrinho dele ele vai e bate assim Ah, Capitão América eu vou me vingar de você porque destruiu a minha barra É verdade Ah, não, velho Não dá, velho É os peralidos que tu falou, né? Não dá, não dá Albitos Cara, é um filme na segunda guerra mundial, sabe? Não dá pra ter um vilão tão cartonesco assim Pô, ele tem uma cena super foda lá com o rosto escondido É, que a gente falou Aí você tem esse baita ator o Hugo Even que sempre gosta de fazer vilão Ele tá fazendo tipo o maior vilão mais vilanesco da Marvel E aí ele tem que ficar fazendo essas coisas extremamente cartonescas Não dá Aí eu não sei se quiseram dosar talvez o personagem não sei mas enfim Aí não rolou Só que aí em 1945 rola uma missão do capitão que não dá muito certo Eles conseguem capturar o cientista Zola que estava em um trem da Hydra Contudo nessa missão o Bucky cai desse trem para sua aparente morte O Steve fica profundamente afetado pela perda de seu melhor amigo e é convencido pela agente Carter ao usar a sua tristeza como motivação para acabar com a Hydra para sempre usando informações extraídas de Zola o último reduto da Hydra é localizado e Rogers lidera um ataque para impedir Schmidt de usar armas de destruição em massa nos Estados Unidos e essa morte Gabriel ela pega inesperada sabe tá vendo um filminho pô esse amigão do Capitão América do nada e morre aí você fica é chocante na verdade chocante é bom e o Steve Rogers precisa lidar com uma coisa que vejam só existe na guerra né a perda de um amigo perda de seu companheiros ali né que é uma coisa que acontece realmente né e dá um pouco de peso dramático né para a história porque depois ali da revelação do Caveira Vermelha ele fica tudo meio bobinho sabe ah missãozinha aqui missãozinha lá fazendo missãozinhas então assim ó é necessário essa morte até para retomar o filme a qualidade que ele vinha tendo no primeiro e no início do segundo ato e também tem essa cena boa dele com a gente Carter que de novo eles estão desenvolvendo bem esse interesse romântico aqui como eu falei pode ser talvez o melhor romance do MCU porque não tem grandes adversários né tem talvez a Pepper lá com o Tony mas não sei se chega sabe eu acho esse aqui ele mais envolvido acho que ele tem cenas dramáticas melhores entre os dois eu concordo que tem cenas boas mas ele no meio ele tenta dar um conflito né que ele vai e conversa com uma pessoa uma mulher lá e daí fica um ciúmezinho é meio bobo é pra mostrar que ele vira o centro das atenções né ali na hora acho que é mais pra isso e só antes a gente reclamou também da cena de montagem que ali estava bem mal feita nessa invasão da base tem uma hora uma cena que ele está de moto ali que realmente eles filmaram em set mesmo que aí é uma boa cena de ação tá quando ele está de moto ele chegando na base aí já é uma cena bem filmada o capitão é capturado para sim podermos ter pelo menos uma cena um pouco mais longa dele com caveira vermelha até porque só tiveram uma cena juntos no filme inteiro e também para o vilão fazer o seu monólogo maligno de como os dois na verdade são seres superiores quando o exército invade a base da Hydra o capitão sobe a bordo da Valkyrie o enorme avião bombardeiro da Hydra sobre esse terceiro ato Gabriel esse plano eu acho legal ele ter um tom de urgência que essa coisa dele bombardear essas grandes capitais aí de bomba atômica né veja só em 45 olha só um vilão usando uma bomba atômica em 45 é pois é mas aqui vai ser em cidades realmente queria botar em várias capitais então eu acho que dá realmente um senso bastante urgência para esse final agora tem esse problema realmente da questão do vilão e do herói que como a gente comentou ali no insert eles tem só uma cena juntos antes de quando eles se encontraram na fábrica e agora para pelo menos ele ter alguma conversa com o caveiro vermelho não são muitos momentos de interações entre eles e também tem esse negócio que eu acho que eles não conseguem ligar bem os dois personagens é só essa questão que liga eles e o soro dispersado é o soro porque um foi para o mal e o outro foi para o bem deu feito é só isso é isso aí acaba sendo só isso durante a luta que se segue depois entre os dois uma máquina contendo o Tesseract é danificada Smith tenta manipular fisicamente o Tesseract que abre uma espécie de portal rumo ao espaço sugando para dentro sob uma luz brilhante o cubo cai no chão queimando o avião e caindo no oceano e a outra questão também é muito anticlimática essa coisa do eles estão lutando ali essa luta final a nave está indo e aí ele some pega o cubo e desaparece assim eu achei legal o jeito que o caveira vermelho é derrotado porque ele é sugado pelo portal e assim eu saí com convicção do cinema que ele iria voltar tipo para o Capitão América 2 ah para o Capitão América 2 mas putz cara eu na hora eu sempre pensei que ele já tinha morrido eu achei que eles tinham se desfeito dele é parece que ele morre né ah não sei é que se tu não vê o corpo a pessoa não morreu sabe eu achei que ele iria voltar e de fato ele voltou né sim acabou voltando mas não do jeito que tu esperava é não do jeito que tu esperava nem qualquer coisa do jeito que ele volta nossa para mim ele podia ter morrido tá para mim para fazer aquilo eu acho que podia ter morrido mas assim é uma luta legal o problema são os diálogos ali não tem um clima um peso dramático essa luta entre os dois porque o filme não consegue estabelecer eles uma rivalidade é não ter uma rivalidade tão grande que aí você por exemplo compara com o do Soldado Invernal a luta final entendeu ah daí não tem comparação pois é é que essa é a diferença de um filme bom para um filme muito muito bom pois é ali ele faz o básico né o vilão o herói eles falam ah você não quer matar milhões não vou matar não sei o que aí pum 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 acabou é isso sabe mas olha só entre todos os vilões do MCU até o momento o Caveira Vermelha ele começa o melhor de todos mas ele meio que termina como um mais genérico é de longe como a gente já falou até o momento ali o Loki ele tinha roubado todas as atenções né porque ele humilhava todos os vilões até o momento não tem como da primeira fase o Loki é muito melhor que os outros e esse aqui ele tinha potencial né muito potencial porque ele começa bem depois que e não vendo nenhuma maneira de pousar o avião sem o risco de detonar as suas armas o capitão decide bater a nave no Ártico enquanto ele se despede tristemente da gente Carter fazendo uma promessa de levá-la para dançar sabendo que nunca seria capaz de comparecer no encontro mais tarde com o final da guerra o Stark recupera o Tesseract do fundo oceano mas não consegue localizar o corpo do Steve ou da aeronave do Schmidt e aí Marcelo o que você me fala dessa cena de despedida acho boa cara eles falando ali pelo rádio e tal eles sabendo que vai morrer é uma boa despedida e melhor ainda é depois quando tá tendo as comemorações e tudo mais eles tão fechando todas as coisas mostra que a gente cara ela guardou uma foto mas é do Steve não gostosão Gabriel é o Steve fraco pra mostrar que ela gosta da Staser do Steve eu acho bom o fechamento é legal pessoalmente eu manteria uma foto do Steve sem camiseta né na hora que ele saiu opa mas tudo bem é a essência ele bonito ali por dentro exato cara é o cara que você atirou pela granada ah esse é o cara esse é o cara que eu quero ficar é isso aí daí o filme corta nos dias atuais o Steve acorda em um quarto de hospital no estilo dos anos 40 deduzindo por uma transmissão de rádio que algo estava errado ele foge para o que se revela ser a atual Times Square onde Nick Fury lhe diz que estava adormecido há quase 70 anos atordoado com essa revelação a única resposta de Rogers é que ele perdeu o encontro encerrando o filme e depois tem uns créditos finais bem legais com propagandas clássicas de guerra por sinal pra mim é melhores créditos finais eu acho muito criativo ali a propaganda de guerra ali é legal muito legal com aqueles cartazes mas aí tá Marcelo Capitão América Primeiro Vingador o que você achou? cara eu lembrava que eu gostava desse filme gostava acho um dos melhores filmes de origem aí do MCU porque eu acho que ele mistura muito bem essa questão de ser um filme de época ali um filme de guerra ele retrata muito bem aí a questão mesmo de direção de arte mesmo fazer aquela época eles fazem isso muito bem e também a construção de Steve eu acho que pô eles conseguem aqui vender o Chris Evans como Capitão América fica fácil sabe todo mundo comprou ele aqui olha eu vou falar uma ousa de alegria aqui eu acho que é o segundo melhor filme da fase 1 depois dos Vingadores do Homem de Ferro concordo concordo não é muito polêmico não é muito polêmico não é agora eu tô pensando eu acho que talvez se tu dissesse que ele é melhor que o Homem de Ferro não não é não é melhor que o Homem de Ferro mas ele ganha alguns aspectos eu acho que a construção ok que não é o Robert Downey Jr mas eu acho que por roteiro a construção que ele faz do herói eu acho que é nível do Homem de Ferro as motivações o template do filme é muito parecido sim as coisas os pontos as viradas são todas muito próximas mas eu consigo gostar dos dois eu prefiro o Homem de Ferro eu também prefiro o Homem de Ferro porque eu acho que ele tem muito mais personalidade mas o filme do Capitão América tem cenas muito icônicas da granada da propaganda tem muitas cenas boas o grande problema na minha opinião que impede esse filme ser melhor do Homem de Ferro é toda a parte dos vilões sabe porque eles caem muito no cartunesco eu acho que a parte da Hydra é a parte da Hydra deixa eu me desejar acho que toda realmente a parte da Hydra porque realmente parece quando mostra os trajes dele com aquelas armas parece uma coisa meio bobona sabe você tá numa coisa de guerra entendeu eu sei que ok o filme mais pra massa e tudo mais mas eu acho que destoa eu acho que dá uma minada do começo do filme que eu acho que leva mais a série entendeu da coisa dele querer ir pra guerra aquela coração do Steve eu acho que ele tem momentos realmente muito bons que nivelam o Comet de Ferro mas num todo ele cai né e olha que o Homem de Ferro também não tem grandes vilões não qual que é o pior a Obadiah pelo menos é uma crítica ao sistema lá dos Estados Unidos é e tem mais coisa com o Tony né ele tem mais uma uma rivalidade é verdade é o Obadiah mas são dois vilões nossa cara ele perdeu pro mas aí Gabriel esse filme então ele encerra essa fase vai ser com o Vingadores demais dos filmes solos aí eu quero saber vamos pra nota olha eu vou dar entre nota 7 e nota 7,5 eu ia ficar no 7,5 tá é eu acho que dá pra dar 7,5 vai ficar no 7,5 eu acho porque eu dei 8 pro Homem de Ferro né eu fico também no 7,5 o Gabriel principalmente o que eles fizeram então pra mim com o Chris Evans sabe aí que a galera comprou porque a gente falou no início do vídeo né ah Chris Evans tão desconfiado desconfiança mas o cara tirou de letra tirou nossa ele é tão bom quanto o Robert Downey Jr sim como o Capitão América exatamente e aí Gabriel agora seguindo os filmes da Marvel que a gente tá fazendo a gente tá fazendo também ao mesmo tempo outros da DC mas aqui a gente vai então pro grande evento crossover o evento aí que mudou o cinema o filme dos Vingadores aí vamos ver o que que a gente vai falar bem vamos falar mal vamos ver vamos ver infelizmente mudou o cinema mudou cara podia ser a DC DC pô DC não ajudou Gabriel mas isso fica pro próximo vídeo até mais galera até mais e esse foi o vídeo comentando Capitão América 1 e aí gostaram? não gostaram? deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau 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 tchau